A experiência como backing vocal eu tive com Jorge Benjor, Patrícia Marx, uma coisa mais pop, mais interessante. Está ali num palco para a multidão. Também uma experiência com Jorge Benjor. E muito legal, porque conviver mesmo com grandes artistas e ser muito gostoso. Aprendizado, para variar, o aprendizado é incessante. Muito bom. Mais uma. Pois é. As coisas que vão acontecendo na minha carreira. Eu tive a grata experiência de estar junto com a banda Deep Purple, aqui no Brasil, junto com a Orquestra de Jazz Sinfônica. E o mais legal disso é conhecer grandes artistas e grandes pessoas ao mesmo tempo. Então, para mim, foi maravilhoso. Pois é. E aí, essa mistura tem um pouquinho do cenário do rock and roll. Aí, nesse meu segundo disco, logo depois dessa história toda da Dolores, eu imaginei inovar alguma coisinha na minha vida, que também já vinha de palcos, com experiências também junto com o Escova, Grêmio, amigos do samba, rock, funk, soul. Então, é isso. A intérprete aqui gosta de dar uma mexida e dar uma passeada em todos os estilos. Aí nasce essa música de cada lado. Vamos fazer. O mundo é resultado, dos contrários, da força dos leões e dos otários, da selva de monistas e secretários, das pedras no caminho. O mundo é uma flor e é um espinho. E perecer na multidão sozinho. Um passo para frente é outro abandonado. No mundo uma ilusão de cada lado. Casa de ferreiro, espeto de pau, casa de misericórdia, miséria total, casa de candango, candombi e cal, casa de abstinência, folha brutal. Casa de ferreiro, espeto de pau, casa de misericórdia, miséria total, casa de candango, candombi e cal, casa de abstinência, folha brutal. O mundo é resultado, do mundo dos contrários, da força dos leões e dos otários, da selva de monistas e secretários, das pedras no caminho. O mundo é uma flor e é um espinho. Viver é ser na multidão sozinho. Um passo para frente é outro abandonado. No mundo uma ilusão de cada lado. Casa de ferreiro, espeto de pau, Casa de misericórdia, miséria total, casa de candango, candombi e cal, casa de abstinência, folha brutal. Casa de ferreiro, espeto de pau, casa de misericórdia, miséria total, casa de candango, candombi e cal, casa de abstinência, folha brutal. Deixa nossa porta aberta Deixa de ficar de pé Se vai jogar o jogo Deixa de bater o pé Se é pra fazer de novo Deixa de como é que é Se tudo é perigoso Logo vem o que vier Deixa de brincar de pé Se vai jogar o jogo Deixa de bater o pé Se é pra fazer de novo Deixa de como é que é Se tudo é perigoso Logo vem o que vier Imagina, eu não estive no show pessoalmente, no show do U2, mas assisti pela TV, os flashes. Aí soube que ia fazer um show para eles após esse show que eles estavam fazendo Mostrar nossa música, mostrar o meu trabalho, mostrar nossa música brasileira E eu fui pisando em ovos, é claro Mas depois, sempre, graças a Deus, a experiência de encontrar um grande artista e grande pessoa Foi agradável Foi agradável me apresentar, fazer o trabalho E estive muito próxima, eu pude até brindar esse momento com uma champanhe E foi maravilhoso Ainda é mágico para mim Tem coisas que a gente... Depois eu estava ali, estava cantando, fazendo o que eu mais gosto Mas a emoção do momento ainda é mágica Não dá para aquela coisa sentir naturalmente Foi um momento muito mágico Que eu tenho como uma lembrança gostosa, mas encantada Mas maravilhoso, muito gostoso, muito bom Exatamente Aí entra o Bono Vox Com uma pessoa do lado Que, na verdade, eu me achava muito íntima De tanto ver, de tanto... Ouvir em casa, ficar vendo o álbum Vendo até a figura, aquela coisa da tietagem Eu me imaginava assim Um parente próximo meu Aí, no mesmo momento que eu vi, olhei Vi o Bono entrando ali Falei, nossa, conheço Aí falei, não, conheço mesmo Eu conheci de honros E também, pude conhecer meu trabalho também Fiquei emocionadíssima Não tenho como descrever melhor O coração bateu de uma forma Pude cantar para ele Levou meu disco Foi uma alegria Pois é, lá fui eu de novo Fazer um show para o Paul McCartney E ele, era aniversário da noiva dele E pude novamente E pude novamente mostrar esse... Na verdade, foi até essa música que eu acabei de fazer O De Cada Lado Ele ouviu com carinho Sentou e pude admirar meu trabalho E eu, admirada por ele Por todo Fiz parte de todas as fases da minha vida Desde a época dos Beatles E toda a minha adolescência A carreira solo do Paul McCartney E cada música dele Eu lembro um momento da minha vida Então, mais uma emoção assim Indescritível para a minha vida